Bem vindos ao canal cura da síndrome do pânico vídeo todos os dias se você é novo por aqui clica em sobre leia todas as informações antes de ver os vídeos se inscreva no canal clica também aí no sininho para receber todas as notificações no momento em que eu enviar vídeo de hoje bem galera o vídeo de hoje é sobre o universo de luz vamos falar de luz vamos falar de coisas boas vamos também fazer uma comparação aí entre a física e o nosso dia a dia bem vocês devem ser luz devem transmitir luz a luz devem estar dentro de vocês de uma forma bem singela de uma forma também potente luz hoje você ser luz é uma coisa muito difícil e é justamente isso que eu quero discutir com vocês essa complexidade de ser luz e ser luz também é ser saudável é ter uma qualidade melhor de vida é se aproximar da cura seja lá qual ela for bem lembrando que o universo incrivelmente ele é 99,99 por cento de escuridão e apenas 0,01 por cento de luz para vocês terem uma idéia para duas estrelas se chocarem para vocês medirem a distância entre duas estrelas próximas imagine um grão de areia essa outra estrela ela estaria a sete quilômetros é outro grãozinho de areia a sete quilômetros desse primeiro grão de areia então para para vocês verem a quantidade de nada que existe no universo de escuridão de completo vazio por aí por essa questão física né astronômica só que mais física a gente já consegue perceber o quanto que é difícil você ser luz no ambiente de escuridão e isso se reflete também na nossa cidade no nosso dia a dia no nosso relacionamento com as pessoas as pessoas em virtude até de notícias sensacionalistas pessoas que só pensam em si próprio corrupção problema no na questão política problema na segurança problema na saúde a gente tá vendo que a escuridão se alastrando então você ser luz no meio de tanta escuridão no meio de universo escuro que isso não é só no planeta terra o universo escuro é realmente algo muito difícil de se fazer mas não é possível claro vale também dizer o seguinte a luz ela é limitada a escuridão não se você quiser ser escuro você vai se viver na escuridão para o resto da vida e aquilo ali vai se tornar uma eternidade para você porque a luz é limitada então você tem que que tem até umas músicas que falam sobre isso você tem que acender o fogo da paixão tem uma música assim se alguém souber aí fala aí nos comentários para mim então você ser luz a a possibilidade da sua luz apagar também é grande até o sol vai se apagar um dia claro que vai ser daqui a bilhões de anos mas vai se apagar porque a luz é limitada na verdade eu nem tenho certeza se o sol vai se apagar ou não né mas os cientistas acham que um dia vai se apagar porque essa é a tendência geral do universo então já que a sua luz é limitada e ela tende a se apagar você tem que alimentar essa luz dentro de você para que ela cresça a pessoa que sofre de depressão orgânica de ansiedade ela começa a se apagar se apagar se apagar se apagar quando ela vê ela já tá no buraco muito fundo e para sair desse buraco e enxergar a luz novamente é realmente uma tarefa difícil que depende aí de n fatores inclusive da própria medicina uma interferência médica legal também que o as religiões elas utilizam a escuridão para poder demonstrar as suas ideologias divinas por exemplo dizem que o inferno é escuro e o céu é claro né dizem que os demônios vem da escuridão tem até uma historinha do da da fênix né que a fênix tem uma certa relação com demônios que a fênix ela cai do céu surge das sim das cinzas e se renova e o demônio também né deus expulsou o demônio ele caiu ele se renovou e está aí perturbando a galera na face da terra então a própria religiosidade as religiões elas utilizam a escuridão para poder fortalecer as suas ideias os seus ideais então para vocês verem que até a religiosidade admite de uma forma até indireta que viver na luz não é uma tarefa fácil inclusive na própria bíblia a gente vê vários e várias pessoas que tiveram vários tipos de sofrimento não tiveram aquela luz plena permanente né tiveram alguns problemas para vocês verem que ficar na luz é uma tarefa difícil até jesus cristo no momento ali da sua dor da sua crucificação né ele entrou eu isso é minha opinião tá não tô falando aqui por ninguém não é minha opinião é o que eu acho tá ele ali naquele momento ali de trevas ele falou senhor porque me abandonaste ou seja a luz a luz dele naquele momento ali ele tava se achando também na escuridão claro que foi apenas o momento e eu acredito também que aquele momento dele ali foi para dizer que ele era humano como todos nós né é o lado dele humano mas isso é minha opinião é minha interpretação não representa necessariamente uma verdade absoluta antes que alguém aí me pergunte fundamental para ver luz é necessário o esforço você tem que se esforçar e se esforçar bastante porque realmente não é fácil você viver no ambiente no universo que é muito mais escuridão do que luz então você tem que se esforçar e se esforçar e se esforçar mais ainda e mais ainda para poder a sua luz não apagar eu tô com uma música na minha cabeça mas eu não consigo lembrar quem souber aí dessa música aí de luz né não deixa a chama da paixão se apagar eu não sei se é um pagode não sei mas dizem aí no por favor fale no comentário aí porque eu quero descobrir que música é essa que tá na minha cabeça mas não tá tocando ela tá lá dentro então vocês percebam que às vezes até uma pessoa que tá no topo ela cai que a luz dela fala para de brilhar porque de repente ela para de se esforçar ou porque a escuridão da outra pessoa a que tá ali do lado dela com o olho grande com inveja acaba apagando essa luz dela né se você tem uma luz né na sua casa um abajur e você coloca uma caixa em cima desse abajur aquela luz para de emitir e isso acontece também com as pessoas ao nosso redor às vezes uma palavra que a pessoa fala a nossa luz apaga e para acender de novo pô é uma tarefa muito difícil é realmente bravo é agora vale lembrar também o seguinte quando a luz toma proporções e você se sente uma pessoa forte ela não se apaga facilmente você vai viver com força vai viver com dignidade com caráter e ninguém vai ser ninguém não mas quase ninguém vai conseguir apagar a sua luz você vai viver com garra com coragem com luz e esbanjando e repleto de amor no coração inclusive eu fiz um vídeo anterior falando sobre amor algumas pessoas até entenderam de forma diferente diferente eu queria dizer no caso do amor no processo orgânico o ser humano com certeza precisa de amor e precisa de muito muito amor no coração para ser feliz então quando sua luz cresce e toma proporções não ela não não se apaga facilmente valeu e é isso aí galera vou ficando por aqui deu uma olhadinha playlist do canal tem bastante assunto bastante vídeo interessante para vocês quem quiser entrar em contato comigo é só mandar um e-mail para mim cura da síndrome do pânico arroba gmail.com pode também falar pelo facebook curta lá facebook.com.br cura da síndrome do pânico os links estarão todos na descrição e não se esqueça você pode também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais favoritas para ajudar o canal a crescer a ter mais relevância a chegar ao número maior de pessoas então gostou desse vídeo deixe aí o seu like o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça de comentar hein valeu valeu